O Mágico estreia hoje Me desculpe, velho Fiquei sem cenouras Olha a barriga na frente Eu moro aqui Esse é o meu lado É, sim Ei, Feno Por acaso eu entro assim na sua casa? É Isso aqui é propriedade particular, sabe? Será que não respeita a santidade de um lar? Oh, me desculpe, amigo Você gosta de torta de framboesa? Não, não Você disse torta de framboesa? Nham, nham Pois coma Que coelho trouxa Já perceberam que isso significa a guerra? Já perceberam que isso significa a guerra? Não, não Não, não E aí